E ó, pra gente ver aqui o carro novo, a gente já começa com frio, aproveita que a gente tá no invés, então bom dia pra você, vem pro frio. E aí povo lindo do nosso canal, eu me chamo tio Maicon e hoje eu quero fazer com você um tour pelo nosso carro novo. Ó, antes de eu começar a mostrar o carro pra vocês, eu fui ajeitar aqui, tá um frio danado, ainda tá tudo branco ainda, ainda tem uns branquinhos se você consegue ver aqui na frente. A mangueira congelou completamente, completamente, eu vou ligar aqui a água, ó, chega tá dura, completamente dura, congelou. Ó, vou abrir aqui, sai nem água, tudo congelado por dentro. Ah, nem vai dar pra limpar o carro antes, mas vamos mostrar ele assim mesmo, pra dar pra você ter uma ideia de como é que ele é. E voltando então, pra mostrar de tudo, você já viu uma pequena abertura, um trechinho, alguns spoilers, as pessoas mais atentas do canal já tinham percebido, principalmente que tá lá no Instagram, a gente mostra mais os bastidores, já tinha visto que a gente tinha trocado de carro. Estamos agora com o Scenic 2 aqui, da Renault, é um carro mais econômico, é um carro que tem mais as coisas que a gente busca, né, de conforto familiar, de mais espaço e muito, muito mais econômico, né, como a gente tá... Você vai ver no decorrer do vídeo aí, a gente faz a Globo também de carro e a gente precisa de um carro mais econômico. Por falar de economia, você vai ver no meio do vídeo que realmente me assustei com a economia desse carro, mano, me assustei. É realmente mais, muito mais do que eu pensava em relação à economia e, graças a Deus, depois da pandemia ter atrapalhado bastante os nossos planos aí no decorrer do caminho, no meio do ano de 2020, como é que conseguimos começar 2021 dentro daquilo que nós gostamos, né. São os dois carros que eu mais gosto, são os dois tipos de carro que eu mais gosto, que é o C4 Grand Picasso e o Grand Scenic. No caso, agora a gente tá com o Scenic, mas já tenho encomendado aí até um Grand Scenic, que se Deus quiser, nos próximos meses ou talvez ao longo do ano aí, a gente chega aí pro nosso carro de sete lugares, o Grand Scenic, que é realmente o que eu mais gosto. Mas não vamos falar sobre isso hoje não, hoje eu quero falar com você. Não é sobre carros futuros, é sobre o carro que estamos agora. Vamos conhecer o nosso novo integrante da família, nosso pretinho aqui, nosso mocinho, que vai ser muito legal. Eu quero mostrar de tudo pra você, detalhes, tudo, ano, quilometragem, consumo. O pessoal é muito curioso de saber essas coisas, então eu vou mostrar de tudo no capítulo de hoje, beleza? Mas antes de tudo você já sabe quem é lindo, o povo lindo já começa com aquele super like, ainda mais porque eu tirei a mão do bolso agora e já está congelando, meu filho. Então já deixa aquele like que tá gelado hoje. Eu vim aqui pra fora nesse sol que engana todo mundo, mas tá um frio danado, congelou até a mangueira aí, mas pronto, vamos com a gente, o capítulo tá super legal. Se você ainda não é o povo lindo, já se inscreve, ative o sininho, venha pra cá pra ser parte da família, que tem vídeo todo santo dia. Faça calor, faça frio, com carro novo ou carro antigo, a gente tá aqui compartilhando todos os dias, 18h02 no Brasil, 21h02 em Portugal, conteúdo pra você. Então, vem-se embora com vinhetinha e vamos com a gente conhecer o nosso novo carro aqui em Portugal. Então vamos lá, tá aqui o nosso moço, Renault Scenic Tipo 2. Olha, apesar de pequenininho, ele parece bem pequeno, né? Você vê, parece um carro normal, mas ele é realmente muito, 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 muito espaçoso. Tem espaço pra tudo, a gente vê já a parte de dentro. Eu quero começar mostrando pra você aqui a parte de fora dele. Olha que bonitão, olha que massa, ó. Scenic, inclusive o mozão já escreveu as coisas, né? O bom dia e o frio que você já viu. Esse, essa aqui que é uma viatura de 2005, né? Tá aqui o ano, ó. É de 2005, de fevereiro de 2005. Isso aqui, quando tem isso aqui na placa, isso aqui inclusive já acabou. A União Europeia tá mudando isso agora. Mas, esse aqui ainda tem, vou até trocar essa placa depois. Olha, tá aqui bem bonitinho. Isso aqui, quando o carro tá destravado, é mó legal pra abastecer. Você simplesmente chega aqui e coloca aqui dentro, né? Você mesmo que abastece aqui, que em Portugal, aqui na Europa toda, eu sei que falar assim. Quando o carro tá travado, isso aqui bloqueia, não tem como abrir. Como tá destravado agora, você consegue. Aí tá aí o mocinho. Tem bastante espaço. Essa frente dele é bem ampla. É mesmo um carro muito legal. Vamos ver por dentro o que ele tem de melhor, mano? Então, aqui na mala, a gente tem espaço pra muita, muita, mas muita coisa mesmo. E o legal é que os bancos arrebatem inteiro, tanto de trás quanto da frente, e vira realmente uma carrinha completa. Parece uma van. A gente tem mesmo o espaço de uma van. Olha a visão aqui por trás dele. Você consegue também tirar essa tampa aqui e deixar e usar totalmente a carga. Aqui na parte de trás, tem uma coisa que Natália adora. Ela sempre deixa isso pra cima, até aqui o lugar dela, que é isso aqui. Que você pode usar como na cabine de avião, por exemplo. Você pode deixar aqui preso o copo. Ela já tá com uns papéis ali. Ela coloca um papelzinho, vai pintando. Ela já tá com o carro há uma semana. E aqui tem muito espaço pra você afastar pra frente e pra trás. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui no meu caso. Eu que sou uma pessoa bem grande, ó. Eu consigo ficar confortavelmente. Eu tenho aqui três dedos, ó. Dois dedos e meio. Aqui no espaço. Mesmo que eu abra, aqui, por exemplo, eu consigo ficar confortavelmente. E olha que eu sou bem grande. De 1,85 a pessoa da frente. Aqui, bem confortável. Com bastante espaço. E eu consigo aqui comer, me alimentar e tal. Isso é muito legal pra viagem, né? Como a gente anda muito. A gente faz bastante viagem. Isso aqui é muito legal. Uma coisa que eu acho muito interessante desse carro é que ele tem esses comportamentos. Essas coisas embaixo. Nem repare na sujeira, que as minhas já sujaram tudo aqui. Eu limpei pra o vídeo, mas... Quem tem criança sabe, meu filho. Aqui embaixo tem umas gavetinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Que eu tô aqui sozinho gravando, mas, ó... Aqui embaixo dos bancos tem umas gavetinhas. É realmente espaço muito bem aproveitado. Uma outra coisa que tem ainda é o Isofix. Isso aqui. Que é pra prender o banquinho. Tem alguma trava por aqui que você coloca e você consegue prender a cadeirinha. A cadeirinha fica presa com mais facilidade. Então, realmente tem bastante espaço. Você consegue regular aqui o encosto da cabeça. Esse do make, muitos carros nem tem. Isso aqui também tem. Você pode regular. Normalmente quem vai aqui é Lívia ou Swellen e tudo. Pronto. Então, essa é a parte de trás do nosso carrinho. Vamos ver agora a parte aqui da frente, começando pelo carona. Esse que também tem muito espaço aqui na frente de armazenamento. Tá uma bagunça aqui. Ó, tem de tudo ali. Tá a câmera, tá a máscara do canal. Tá um monte de coisa. Tem bastante espaço aqui no volume. E tem a gavetinha aqui também, ó. Tem essa gavetinha pra você usar como arrumo. Então, pra além dessa gavetinha, ainda tem esta outra. Aqui dá pra mostrar que tá mais fácil. Tá bem sujo ainda, mas pronto. Aqui é onde fica a bolsa da Globo. Tá ali do lado. A gente tava trabalhando. Ela fica aqui. Por isso que suja tanto. Mas tem esse espaço aqui pra caramba também. E por falar em espaço, meu filho. Olhe isso aqui, mano. Olhe isso aqui. Tá ali a velha tentando liberar ajeitar a mangueira. Que a gente vai arrumar pra lavar o carro. Mas olha como tem espaço aqui, velho. Realmente, cinco estrelas. Cinco estrelas. Aqui tem ainda suportezinho com espelho. As coisas das luzes. Que é o via verde. Que eu sempre falo quando eu ando pra autoestrada pra pagar o pedágio. Você paga diretamente aqui e vai pra conta corrente. Tem aqui o negocinho de segurar aqui. Ninguém sabe o nome disso, né? Você sabe o nome disso aqui? Não tem o nome disso aqui. O negócio de segurar quando o carro tá balançando. E vamos pra parte do motorista agora. E chegando agora na parte do motorista. Que é a parte realmente do espetáculo desse carro. Top, 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 top. Vou já ligar pra você. Pra você ver. Tô aqui sentado. Isso aqui é onde eu uso pra gravar no canal. Quando eu vou gravar pra você, eu só faço encostar aqui, ó. E o celular já fica sozinho. É com o imã. Tá? Isso aqui comprou no chinês. O pessoal pergunta. Isso aqui é o painel. Todo digital. Tá? Tá aqui. As coisas aqui eu também uso pra encostar o celular. Isso aqui é quando eu vou trabalhar nas entregas. O legal daqui é que ele não é com chave de comando. Tem um botão de start, stop. Você coloca aqui o cartão. Deixa eu pegar ele aqui que tá no meu bolso. Tá aqui. Essa marcha dele é aqui na frente. Fica mais aqui no meio. É bom que você tá aqui a conduzir. Fica muito mais perto da sua mão, tá vendo? Você tá aqui, por exemplo, fazendo uma curva, alguma coisa. Você consegue passar aqui muito mais perto do que de repente você ter uma marcha aqui como é convencional em outros carros. Então isso também é muito legal. Aqui também tem muito espaço. Aqui estão minhas moedinhas, minha máscara de trabalho. As coisas aqui. Álcool gel. É super importante também que tá aqui do lado. Nessa época de pandemia tem que ter. O álcool gel. E tá aqui nosso moço. Vamos ligar? Então tá aqui. Tá aqui a chave dele. Ele já tá mandando aqui, ó. Insira o cartão. Você vai inserir o cartão aqui. Já pus o cartão. A diesel braille, né? Tira de marcha aqui. Tá fora de marcha. Aperta no freio, né? Trave. Travar, né? Friar aqui. Travar. E aperta aqui, ó. Só apertar o moço. E já tá. Ó o barulhão do motor a diesel, ó. A temperatura que a gente tá agora. 4 graus. São 10h40 da manhã. Ele vai marcar aqui os consumos. E eu já falo dessa parte do computador pra você ter uma noção do consumo do carro. Já tô com ele aí uma semana. E vou mostrar pra você quanto é que ele tá fazendo com o litro. Esse aqui é o moço, o painel digital. Você consegue arrumar os vidros também. Aqui, ó. A mexe por aqui também. Mas todos os carros, esses carros mais novos, todos já tem isso. Mas pronto. Você consegue regular também toda a parte por aqui. Consegue passar o som. Tá aqui pra passar a parte dos rádios e tudo. É completar-se. É completar-se. E agora eu quero mostrar umas coisas que eu mais gostei aqui. Eu vou mudar aqui na borboleta, no camisinho, pra você ver aqui o consumo do carro. Quanto é que ele tá fazendo. Olha a média que o carro tá fazendo aí, mano. 4.7 litros aos 100 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que pra cada 100 quilômetros do carro, ele gasta 4.7 litros. O carro tá a fazer mais de 20 quilômetros com litro, mano. E eu parei pra marcar, né? Ele vai marcar aqui, ó. Por exemplo, eu enchi o tanque dele e gastei 14.7 litros. Isso aqui, viajando. Vocês viram que a gente viajou. Fomos na Espanha, rodando na Glovo, rodando no meio de cidade, pegando até engarrafamento, pegando até trânsito. Tá aí a quilometragem do carro. Mensagem de memória, mudança de óleo, ele marca. A média de velocidade, a distância já percorrida e a autonomia, por exemplo. Um que eu tenho agora faz 921 quilômetros e aqui ele vai marcando instantaneamente o consumo do carro. Então, top demais. Cheguei aqui, quero parar o carro. É só apertar em stop. E já está. Parei, tirei o cartão. Acabou-se. E voltando então, para começar, graças a Deus, feliz, porque o ano de 2021 tem começado maravilhosamente, depois de um ano bem conturbado, que foi 2020. Vocês viram aí, nós realmente a pandemia atrapalhou muito nossos planos. Tivemos até um tempo, inclusive, sem carro. Ficamos o verão ali para experimentar. Depois trabalhei um mês na fábrica. Com esse tempo que eu trabalhei aí, já comprei o Golf, né? A gente realmente recomeçou tudo. Tivemos a nossa vida, a pandemia atrapalhou tudo. Então, tivemos que recomeçar tudo quase do zero de novo. Compramos o nosso Golf com salário. Lembro que eu até já comentei com você aí. Eu vou deixar esse vídeo linkado para você acompanhar. Foi 600 euros o nosso Golf, que infelizmente não está mais entre nós. Foi um carro que realmente não deu nenhum problema, graças a Deus. Foi um carro que foi maravilhoso, que serviu bastante por muitas coisas. Mas, como é um carro mais apertadinho e é um carro com consumo um bocado maior para rodar em família, para rodar na Glovo, não dava. Porque a gente estava fazendo, né? Como eu estou fazendo realmente a Glovo agora, esse serviço de entregas por aplicativo quase que full time, 9 horas por dia, mais que full time até. Então, eu precisava mesmo de um carro mais econômico, que foi aí que veio esta possibilidade. E o pessoal é super curioso de saber, tio Maicon, quanto custa um carro desse, ó. Eu vou dar a estimativa, tá bem? Vou dar a estimativa de quanto custa. Vai estar de 3 mil a 4 mil euros. Essa é a média de um carro nessa quilometragem, nesse estado, nesse ano. Vai dar de 3 mil a 4 mil euros. Para você, eu falo que eu dei o meu carro de entrada, o meu Golf, e peguei com um amigo aí, esse aqui. Graças a Deus, com a evolução do nosso curso de inglês, como tem sido o Best Seller, graças a Deus está tudo caminhando bem. Tem tido uma avaliação muito positiva, com o trabalho das entregas, com o trabalho do canal. A gente tem conseguido novamente voltar a uma vida confortável. Graças a Deus, como a gente já teve um dia. Pois é, meu filho, por falar em conforto, eu acabei entrando aqui, porque eu já não sinto a ponta do meu nariz, nem a minha zureia, tá? A tica ficou a fé vermelha. Eu tô se tindo nada, 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 nada. Tá frio, tá frio assim, meu filho. Mas pronto, o vídeo hoje não é sobre frio, não é sobre o nosso carro. Então, graças a Deus, hoje nós voltamos a ter um conforto, ter espaço, poder andar em família. Hoje, Suellen já não fica tão apertado, né? Porque aqui tem Natália, Lívia e ela ficava realmente bem apertado. É como a gente falou, o Golf foi realmente um carro maravilhoso, foi um presente de Deus. E pronto, só temos realmente a agradecer. Mas para o conforto da família, para andar as três atrás, ficava mesmo muito desconfortável. Então, a gente precisava de mais espaço, precisava de mais economia do dia a dia no combustível. E foi aí que o Senik veio muito a calhar, era um carro que eu queria ter. Nunca tinha tido Renault. Minha primeira vez no Renault, olha que coisa maravilhosa. Legal, que veio muitas alegrias, que a gente possa contar muitas histórias. Quem acompanhou o vídeo do trabalho da bicicleta, viu que o carro tinha parado a bateria, foi justamente aqui, teve que arrumar ali os encaixes, teve que arrumar uma pecinha. Super baratinho, foi um serviço rapidinho, que infelizmente veio no final de semana. Mas agora está tudo resolvido, o carro está show de bola. E vamos para a senhora, meu filho, agradecer sempre, acreditar sempre que no final das coisas sempre dá certo. Tem que sonhar e tem que ralar, beleza? Então nunca, jamais deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá acompanhar a gente com o vídeo sempre. Todo dia, 18h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal, trazendo muito conteúdo para você. Faça chuva, faça sol, no calor, no frio, Portugal Diário está aqui com você junto em família, beleza? Então este foi o capítulo de hoje, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho! Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário...